Música 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 Eu quero ver com vocês agora É... O que ele tem pedido pra gente, mostrar E esse que eu me esqueça É o senhor João lá de Trindade João, a dar um abração pro senhor lá Quero fazer um tristinho Que eu quero levar pra você lá Mas Esse tristinho aqui É do Márcio de Brasília E... Ele tá todo pronto Agora nós vamos... Desmontar Começar a desmontar o bicho Pra poder pintar, levar as peças pra cromar Tudo... Vou mostrar pra vocês Aqui como é que ele já tá Como é que eu faço Eu sempre faço, tá vendo Tá tudo no lugar certo Suporte de lanterna, suporte de radiador Suporte de motor Suporte de reservatório de água Tudo no lugar Tudo bacaninha Caixa da bateria, caixa da elétrica O banco tá feito Tá bem Esse tristinho aqui E... A única coisa que ele é diferente dos outros É aqui ó Ele me pediu pra fazer pra ele O câmbio Do lado direito Tá vendo E eu fiz pro lado direito o câmbio dele E os outros, na maioria dos meus câmbio É tudo pro lado esquerdo Mas como ele não quer Mas como ele não quer acelerador na mão Só que é no pé Então daí ele... Então daí ele... Pediu pra fazer pra ele o câmbio do lado direito E esse... Eu fiz do lado direito Normalmente é pro lado esquerdo Mas esse é pro lado direito Mudar não muda nada Esse mesmo sistema? Esse esquema é o mesmo que eu mostrei Aí o pessoal já tava perguntando pra mim Dessas buchas Isso aqui é a melhor forma que tem pra você fazer Aí na casa de ferragem Onde que vende ferro Você consegue achar um eixo lá aqui de 17 E um cano com uma espessura de 2mm, 3mm Aqui ó Aí você evita de estar gastando dinheiro com torneiro Entendeu? Entendeu? Evita Porque... Eu tava conversando Eu tava tentando explicar aí Esse troço aqui Ele não pode ser embuchado aqui Ser um troço muito injusto Ele tem que ter uma folga ali Entendeu? Tem que ter uma folguinha ali pra poder ficar melhor Ele trabalha bem ó Entendeu? Entendeu? Ele vai pra todo lado ó Entendeu? Entendeu? Então não pode travar ele lá Que se travar ele acaba ficando ruim E ele tá todo feitinho Suporte de forro ó Pedaleira de freio também tá tudo pronta ó Entendeu? Aí eu vou mostrar aqui uma coisa pra vocês aqui Que tinham perguntado pra mim por que disso Pô Pedrinho, por que que você usa a mesa de uma polegada? Eu tive um monte de gente perguntando Vou explicar pra vocês Cara, aqui é um troço que ele é parrudo Entendeu? Dá mais estabilidade no triciclo Fica mais pesado Aí perguntaram pra mim da gostura do cano Normalmente eu uso o cano aqui da bengala De no mínimo 3mm e meio, 4mm Entendeu? Então ele fica parrudo E as outras peças também são tudo 8mm Por que? Pra ficar um troço forte Entendeu? Aí o cara perguntaram pra mim se ela não entorta Entorta? Entorta Se você bater de frente com a carreta vai entortar Mas do contrário não Entendeu? Todas as peças que eu faço Olha São tudo peças Como deve ser ó Não é aquele negócio fininho Que chega a dar até medo O triciclo tem que ter uma frente parruda Tem que ter um negócio Bacana, entendeu? O eixo de roda 20mm O eixo de canote de 20mm Entendeu? Esse aqui não vai ter Vai ter um guidão diferente Esse é um guidão estilo sexo vácuo Cara que é um grande Do mesmo naipe do meu amigo Chaguinha Do meu amigo velho também lá de Brasília E esse tá no Brasil Daqui um guidão Agora eu vou desmontar ele inteiro Mandar cromar Vamos preparar pra pintar o bicho E é isso aí moça Espero que vocês gostem E como eu disse pra vocês Vão aguardando aí Que nós já estamos terminando o projeto Do Honda Civic Lá pra fazer um automático Então Em aguarda Que eu vou tentar fazer um triciclo mais compacto Que pode ser Tô com os neurônios doendo Mas vai dar tudo certo Um abração pra todo mundo Deleza Olá galera, beleza? Seu Daniel aqui de Curitiba Vem aqui pra conversar com a gente aí Pra nós começar um projeto pra ele Que é fazer um triciclo É... Estava olhando o nosso canal lá e... Olha, percurso é de Curitiba É mais fácil pra vir até aqui Do que olhar... No vídeo é uma coisa, né? É... E ver aqui o troço assim Dá... Até anima mais um pouco, né? Com certeza A gente vê lá no vídeo A gente... Pega as informações que você passa pra gente lá As informações técnicas e tudo mais A gente vê que é material de qualidade Sendo que Você vir aqui na oficina E você mesmo Analisar pessoalmente aqui Dá... Dá outro know-how Pro seu coletivo Então Eu quero aproveitar a oportunidade aí No canal De estar parabenizando o trabalho do Pedrinho E também a sinceridade A transparência Que a gente vem aqui Ele coloca tudo explicadinho pra nós aqui É bem sincero E... Dizer pro pessoal Acompanhe o canal aí Deixa o like E venha aqui conhecer o trabalho do Pedrinho Que realmente vale a pena, viu? Um abraço pra todos aí Vamos que vamos pro Pedrinho aí Montando nossos tecidos aí Passeando por esse mundão agora aí É que eu tava falando pra ele ó A gente... Eu não gosto Eu não faço nada Com... Pecinha pequena Fraquinha Que é pro cara andar Se quebrar É... É porque Tinha que quebrar mesmo Mas não vai ser Porque nós colocamos peça vagabunda não Valeu moçada? Marvação pra todo mundo Aqui é os malvados né Pedrinho? É... Fazer triciclo bom é fácil Porque eu quero ver fazer marvado Marvado que é difícil É... Mas, não tá lá... É... 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 É...